Música Nelson Nascimento, o rei da pisadinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Beija na cintinha, da marca da tanguinho Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ô chiquinha do balai Se eu pedir você me dá Sua mãe não chega não E o seu pai também não É atrás das bananeiras É em cima do sofá Então toma que lá vai Um beijinho pra danar Beija no biquinho, beija a barriguinho Beija na cintinha, da marca da tanguinho Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ela diz que tá que tá Eu não sei se é brincadeira Sei que ela é muito linda E além disso é solteira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Ela não usa calcinha pra mostrar a formosura Beija no biquinho, beija a barriguinho Beija na cintinha, da marca da tanguinho Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Beija na cintinha, da marga da tanguinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ô chiquinha do balai, seu pinte você me dá Sua mãe não chega não, e o seu pai também não É atrás das bananeiras, é em cima do sofá Então toma que lá vai Um beijinho pra danar Beija no biquinho, beija a barriguinho Beija na cintinha, da marga da tanguinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ela diz que tá, que tá Eu não sei se é brincadeira Fiquei, ela é muito linda E além disso é solteira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha, ela não usa calcinha Pra mostrar a formosura Beija no biquinho, beija a barriguinho Beija na cintinha, da marga da tanguinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Beija no biquinho, beija a barriguinho